E hoje nós vamos falar sobre marca pessoal, porque, querendo ou não, você já tem uma marca pessoal, ou a famosa personal branding, em inglês. Mas você se preocupa com a sua própria marca, ou ainda acredita que estabelecer a sua própria marca é um sinônimo de autopromoção, você pode pegar e escolher qual rótulo quer ter, mas muitas pessoas, infelizmente, ainda não escolheram o seu próprio rótulo. E se você escolher o rótulo que você deseja ter, você também precisa de pessoas que façam a gestão da sua marca pessoal. E é sobre esse assunto e sobre outros que nós vamos falar hoje no InsiderCast. E nós temos aqui a nossa convidada, que é a Mariana Pires. Ela é Head de Marketing da New Balance e consultora de marca pessoal e empresarial. Mariana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigado por estarmos com o convite. Ai, eu que agradeço o convite de vocês, Clayton, Fábio, Bárbara, pessoal aí do InsiderCast. Muito bacana estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aí da minha experiência. E como sempre, nós também temos duas pessoas maravilhosas para dividir esse bate-papo. Ele, o Menino de Oz. Fábio Oliveira, tudo bem com você? Poxa, Menino de Oz, vindo de você, que é o homem de Las Vegas, eu me sinto muito lisojeado, Clayton. Obrigado pela sua apresentação célebre. Olha só, quero mandar um salve aí para os insiders, quero mandar um salve também para a Mari, a nossa convidada de hoje. Putz, esse tema promete, esse podcast vai bombar hoje. E também queria mandar um salve para a nossa Bá Rodrigues, diretamente de São Vicente. Estou falando já em outra língua aqui para você, a São Vicente, Bá. Oi, Fábio. Oi, Clayton. Oi, Mari. Seja bem-vinda. Oi, Insider. Sejam bem-vindos ao InsiderCast. Já está até se enrolando, né? Você está se enrolando nessa sua marca pessoal aí, ó. Tem que assumir a brasilidade de Oz, entendeu? Então, estou em São Vicente mesmo. Português, claro. Primeira cidade do Brasil. Estou aqui. Aqui ficarei por um bom tempo. Mas vamos lá, que eu já tenho pergunta para a Mari para a gente começar esse nosso maravilhoso bate-papo. Que com essa simpatia da Mari, olha, eu acho que promete, hoje vai render bastante. Mari, para a gente começar os trabalhos, conceitua para a gente aqui o que é o Personal Branding. Bom, o Personal Branding, assim, muito, né, de forma simples e rápida, é o que falam de você quando você está fora da sala. Então, assim, são estratégias, é a gestão da sua marca pessoal, é um esforço consciente e intencional para você influenciar a percepção de outras pessoas, para você construir a sua autoridade dentro do seu nicho ou da sua área de atuação. Então, o Personal Branding é importante você ter minimamente um autoconhecimento, quem é você, onde você quer chegar, as suas metas, porque é toda a estruturação das estratégias de comunicação, as suas estratégias de comunicação com o mundo. Então, assim, tudo te posiciona, né, desde a sua roupa, o tom de voz, como você fala, o que você posta, tudo isso traz, tudo isso constrói o teu posicionamento e também é importante lembrar que Branding é repetição, então você tem que martelar o tempo todo, né, aquela comunicação, aquela mensagem para você construir aí uma autoridade da sua marca. Caramba, eu estou morrendo de preocupação agora, o que será que estão falando de mim quando eu saio da sala? Mari, eu queria tirar uma dúvida com você, que é uma dúvida, eu acho que é muito recorrente. Qual que é a diferença de marketing pessoal e personal branding? Essa é uma pergunta muito, muito boa, Fábio, porque, assim, eu até vou falar por mim mesma, tá? Marketing pessoal é o personal branding em ação, então é você, você comunicar, você falar, né, sobre as suas, né, as suas atividades, falar sobre você, como é que você se comunica, tanto no offline como no online, e tem que ter uma, né, uma junção, aí tem que ter uma coerência entre esses dois mundos e de que adianta também, às vezes, você fazer projetos ou você ganhar prêmios, né, ou você ter as suas conquistas se você também não comunicar isso, né? É como se fosse uma autopromoção mesmo. Tem um, tem uma frase em inglês, né, traduzindo, que fala assim, se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém está ali perto para ouvir, tipo, isso, né, isso soou algum barulho, isso teve algum sinal, ninguém vê. Então, é importante, sim, o marketing pessoal é a comunicação, é o personal branding em ação. Madre, sensacional. Você foi falando da história da árvore, eu acabei lembrando naquela frase, né, quem não é visto não é lembrado, e eu acho que quem não é lembrado talvez não exista, então é importantíssimo ter o personal branding. A gente falou aqui no começo do episódio sobre autopromoção, né, e a gente sabe que personal branding não é autopromoção, certo? Eu queria também te perguntar o seguinte, quais são os outros mitos que confundem o conceito do personal branding? Essa questão de autopromoção também, até eu mesma, e eu vejo que também muitas mulheres, né, ai, ficam meio assim, ai, eu vou ficar me autopromovendo, ai, vou ficar puxando o saco, né, principalmente as mulheres, elas não se comunicam, elas acham que, né, a gente acha que a gente está trabalhando ali, vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho, a gente espera que os outros reconheçam, esperam que o mundo bata a nossa porta, e acham, assim, sei lá, talvez não de tão bom tom, né, falar, comunicar, né, falar sobre, enfim, sobre você mesma, sobre as suas atividades, sobre aquilo que você alcançou, e nisso os homens fazem isso muito, muito bem. Falando um pouco, né, de mitos e até algumas confusões sobre o personal branding em si, que é até um tema razoavelmente recente, né, tem muita gente que acaba confundindo também o personal branding com coach, então, assim, minimamente, né, para você criar e fazer, né, construir um personal branding, minimamente a pessoa, ela tem que ter um pouco de autoconhecimento, saber os valores, saber os talentos, né, se conhecer e também ter um norte de onde que ela quer chegar para que no personal branding a gente desenvolva as estratégias de comunicação para essa pessoa alcançar o objetivo, né, tem outros serviços também que estão relacionados, que também são outputs, né, do personal branding, mas que não necessariamente, né, estão dentro dessa principal estratégia, que é, uma vez você fazendo o seu personal branding, você pode fazer, de repente, uma sessão de fotos aí para você atualizar fotos de perfil, fotos nas suas redes sociais, tem pessoas que também, depois de fazerem o personal branding, contratam aí uma consultoria de estilo para, né, dar um upgrade aí no visual, para você alinhar, né, aquela pessoa que você quer ser, aquela pessoa que você quer mostrar, onde você quer chegar com a roupa, né, que você está vestindo, os acessórios e tudo, e também muitas pessoas aí, é um estágio mais avançado até, cria uma identidade visual com a sua marca, cria um logo com o seu nome, hoje a gente vê, é bastante comum aí, as pessoas definindo cores da marca, né, o logo, como é que você vai estruturar aí toda a identidade visual, de repente, nas suas redes sociais, nos seus posts, nas suas frases, né, que você posta aí, tanto o LinkedIn, Instagram, e fazer isso do seu jeitinho. Maria, ainda nesse tema, né, qual que é a importância de ter uma marca pessoal? Você foi falando aqui da gente saber se posicionar e tudo, isso já está incluído nessa importância, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Boa, Bah, é assim, quem é que quer ser genérico neste mundo? Porque, assim, o que é genérico, todo mundo paga pouco, né, não tem valor, é comum, né, então, as pessoas, elas se inspiram e confiam em outras pessoas, tanto para você comprar um produto, comprar um serviço, você contratar para trabalhar na sua empresa, então, assim, as pessoas, elas acreditam muito em pessoas. E aí, eu vou até mais profundamente, né, quem é que tem mais seguidores, né, o Primo Rico, a empresa, ou o Tiago Nigro, né, que é o idealizador da empresa, ou até no segmento de esportes, a Nike tem mais seguidores, ou é o Neymar, é o Cristiano Ronaldo? São sempre as pessoas. Então, assim, a importância de você estabelecer sua marca pessoal, está muito, né, vai muito de encontro, né, com essa melhora da sua autoconfiança, você ter controle, né, e você ter intenção, né, sobre o seu futuro, sobre o seu destino, sobre a sua carreira, aonde você quer chegar, é você alinhar quem você é, com o que você faz, e para onde você quer ir, e, principalmente, é você se diferenciar, porque a marca pessoal aqui, isso é muito, muito importante, tem muita gente que acha que criam-se personas, criam, né, uma nova identidade, isso não existe, até mesmo porque você, assim, o princípio básico do personal branding é a autenticidade, é a história, cada um tem uma história única, e cada um tem um tempero, que eu falo, é um ingrediente único, que isso define você, a sua personalidade, como você faz aquilo que você faz, então, é isso, é você ter presença, é o que o Cleiton lembrou muito bem, é quem não é visto, não é lembrado, enfim, é você agregar valor, né, você estabelecer o seu, o seu, se estabelecer dentro do seu nicho, dentro do seu segmento, e você ter aí valor, agregar valor. E a gente tem visto cada vez mais, falando a questão de pessoas, comprando de pessoas, por mais que haja grandes marcas, as pessoas compram de pessoas, e compram pelas histórias dessas pessoas, né, isso que é mais importante. E eu queria explorar um tema com você agora, Mari, que você não vai escapar de revelar essas dicas matadoras para a gente, de quem quer estabelecer a sua marca pessoal, então eu queria que você falasse, se possível, sete dicas de ouro, para as pessoas terem uma boa marca pessoal. Olha, revela todos os segredos para a gente, hein? Lógico, sempre revelando segredos, isso é muito importante, e acho que compartilhar conhecimento é fundamental, né, e quanto mais pessoas trabalhando suas marcas pessoais, né, melhor, melhor qualidade de vida, melhor identidade, melhor valor, né, mas vamos lá para as sete dicas. Número um, o que eu acho muito importante é você ter clareza de quem você é, então você conhecer e reconhecer a sua história, os seus talentos, né, o que você acredita, quais são as bandeiras que você levanta, quais são as causas, né, de qual clube que você é líder, então é muito importante você ter essa clareza. O segundo lugar é você saber onde você quer chegar, você ter uma meta, você ter um objetivo, objetivo, porque quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta, né, e isso é uma coisa que me despertou bastante para o personal branding, eu na minha carreira, eu cheguei no momento que eu atingi, né, tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu almejava, e é isso, né, você setar novos objetivos para você construir um caminho para você chegar até lá. em terceiro lugar, é importante você sempre definir um público-alvo, mas mais do que isso, a gente fala muito no personal branding que é importante você definir um nicho, é importante você definir um recorte dentro desse público-alvo, que é muito mais fácil de você construir uma autoridade dentro do nicho do que, né, num público mais amplo, então, vou dar um exemplo, vai de gastronomia, então, a pessoa, ah, ela é doceira, tá, mas é doceira de que tipo? Ah, eu sou doceira de patisserie francesa, então, esse é um nicho dentro ali da culinária, dentro, né, do mundo aí, dos doces, então, é isso, você encontrar aí um nicho, claro que também você não pode nichar tanto, porque senão você acaba limitando um pouco o seu campo de atuação, mas também você não pode deixar ele tão aberto, senão você não consegue construir autoridade. Em quarto lugar, história, storytelling é muito importante, então, um pouco o que a gente falou, né, as pessoas compram de pessoas, e as pessoas também compram histórias, né, é você ter uma narrativa real, é você ter uma história e contar, saber contar a história em torno da sua marca, e também fazer com que a sua audiência se engaje com essa sua história, então, é você encontrar aí dentro, né, de toda a sua experiência, aquilo de bacana que você realizou, e contar isso de uma forma que as pessoas se engajam com ela. Em quinto lugar, é você ser genuíno e autêntico e viver a sua marca por completo, como eu falei, a gente não cria novas pessoas, muito pelo contrário, a gente ilumina, né, os talentos, a gente ilumina aquilo que a gente quer reforçar, e muito importante, né, de viver a marca, a gente fala muito hoje em dia do walk the talk, né, a sua marca tem que ser o seu estilo de vida, então, sei lá, às vezes aquela tua mania, às vezes aquele hobby que você faz, isso pode construir também, você não precisa ocultar às vezes um hobby que você tem, isso também pode ser um diferencial para construir a tua marca. Um outro ponto bastante importante também é ser consistente, é ter consistência, então, assim, não é da noite para o dia que as pessoas constroem uma marca pessoal, isso leva tempo, né, se a gente for pensar, a marca Coca-Cola, McDonald's, eles não construiram da noite para o dia, foram anos e anos comunicando com consistência, e aí, né, a gente, claro que as redes sociais e o online também amplifica muito a comunicação, mas também você ter essa consistência no online e no offline, então, seu tom de voz, como você, como você se comunica, você não pode desviar de jeito nenhum dessa sua estratégia, porque uma marca consistente, ela passa, né, ela evolui ao longo do tempo, mas ela também não pode ficar mudando muito, né, qual é o objetivo, porque senão você não cria e você não constrói uma identidade. E, por fim, last but not least, muito importante, é você criar um impacto positivo dentro de uma comunidade, então, por isso que a gente fala bastante dos nichos, né, então, assim, é crescer uma comunidade em torno da sua marca, manter sempre essa atitude positiva e muito de ajuda, né, para os outros, né, eu não sei se vocês, eu falo bastante de Instagram, porque a gente constrói muito a nossa marca pessoal nas redes sociais, especificamente no Instagram, mas, assim, de uns tempos para cá, a gente vem observando que muitas, muitos perfis, muitas pessoas colocam dicas, né, dicas das suas áreas de atuação, então, é isso, primeiro você tem que ajudar os outros e criar essa comunidade, eu tive um insight no meio da pandemia, aliás, eu passei por várias mudanças aí de vida e foi um grande despertar para muitas coisas na minha vida, né, todo esse lockdown, mesmo nesse momento super delicado, né, que a gente está vivendo, eu tive a oportunidade de ter alguns insights e, então, eu mesma, né, sou uma profissional de marketing, adoro branding, adoro marcas, mundo digital, online, tendências, eu criei uma comunidade, um grupo de WhatsApp no, um grupo no WhatsApp que se chama Foster the Group e eu convidei, tem aí em torno de quase 90 pessoas aí do mercado de marketing, onde a gente, né, a gente compartilha conhecimentos, a gente discute sobre alguns temas aí atuais sobre marketing, então, assim, eu estou muito inserida nesse segmento de marketing, então, eu tive esse insight muito também para fomentar o networking, para dividir, né, todo esse conhecimento, às vezes eu, sei lá, recebi um trend report super bacana, vou dividir com a comunidade, por que não, né, a gente fazer essa troca, então, é muito importante a gente criar esse impacto positivo que aí gera uma identificação e uma conexão aí com o nosso público. Falei bastante, mas espero que tenha ajudado aí essas dicas. Gostei muito desse grupo de WhatsApp, Mário, a gente tem que sim se comunicar com outras pessoas e trocar sempre informação. Você não falou muito, não, você foi bem direta e clara e objetiva. Sobre o storytelling, você disse sobre o storytelling, eu queria agora unir o storytelling com também redes sociais, né, porque as redes sociais, como você disse, você promove a sua marca talvez no Instagram, mas as redes sociais são uma grande vitrine hoje em dia, tanto para marcas quanto para pessoas, então quando você tem uma vitrine com grande exposição como uma rede social e você usa as técnicas de storytelling, que é a habilidade de contar histórias, né, com enredos elaborados, com uma narrativa envolvente, principalmente com recursos audiovisuais, fica muito mais fácil você transmitir a sua própria identidade naquilo e através dessa clareza de transmissão, você consegue vender, você consegue engajar, você consegue se conectar de maneira sincera com outras pessoas. Mas eu queria saber o seguinte, como utilizar as redes sociais de forma estratégica? Bom, eu sou suspeita, eu amo redes sociais e é muito importante, né, essa mudança de mindset, muitas pessoas, né, que as quais eu prestei a consultoria de personal branding, falam, não, mas Instagram, eu estou postando, sei lá, eu estou ali com a minha família, estou postando churrasco com os amigos e tudo, né, então, então assim, se você tem um negócio e você quer otimizar, né, e divulgar o seu negócio através das redes sociais, né, o pulo do gato é você encarar as redes sociais como uma ferramenta de comunicação e venda. Então assim, você vai fazer como se fosse um misto, né, se você tem um negócio, sei lá, tem uma empresa que vende produtos vintage, você tem uma marca de roupa, então é sim você mesclar, né, a tua marca, você mostrar as roupas, você falar do tecido e tudo mais, mas é aquilo que a gente volta a falar ao início da nossa conversa, pessoas compram de pessoas, então as pessoas, elas vão se engajar e elas vão se conectar com você e com a sua marca conforme as suas crenças, conforme aqueles, os seus valores, conforme a mudança de mundo que você, que você promove. Então assim, é você fazer um misto, né, daquilo que você vende, daquilo que você quer mostrar comercialmente, né, e também um pouco de você, então, ah, eu sou uma estilista, tenho uma marca de roupa, vou mostrar as minhas roupas, mas eu também vou mostrar um pouco da minha vida pessoal, que obviamente, né, que agregue, a gente sabe, né, o Instagram e todas as redes sociais, é uma vida editada, mas eu vou mostrar as coisas que eu, né, que eu faço na minha vida pessoal, minha rotina, meus hábitos, tudo isso que agreguem também à minha marca. Então assim, acho que é bastante importante também, eu falei, né, falei do Instagram, mas entender o papel de cada rede social, então hoje, o Facebook, ele está um pouco mais voltado a grupos e comunidades, o Instagram, na minha opinião, é a principal plataforma, né, que tem muito engajamento, tem muita conexão, muita proximidade, mostra bastidores, mostra, né, campanhas, você oferece serviço, você engaja, o YouTube, né, para as pessoas que querem mostrar um conteúdo um pouco mais longo, mais profundo, né, dar aulas, mostrar tutoriais, e o LinkedIn aí, muito mais focado em business, em negócio, né, então é muito importante para a gente impulsionar nas redes sociais, você ter minimamente um planejamento de conteúdo, né, se você quiser vender seu produto ou serviço, né, construir uma autoridade aí na sua área de atuação, então você dar dicas, aquilo, né, de você ajudar as pessoas e agregar valor dentro da sua comunidade, oferecer aí aprendizado, mostrar tendências aí do seu segmento, e você colocando o tempero ali da sua vida pessoal no meio, né, falando ainda de estratégia de conteúdo, né, além desse planejamento que é importante você fazer, é você definir o funil, né, então a gente fala mais de topo de funil, que você chama, né, que você tem maior alcance, né, e você consegue atingir mais pessoas, o meio de funil, onde você cria conversas e gera aí uma conexão e um engajamento, e o fundo de funil, que é a conversão em si e a venda, então, assim, uma formulinha meio mágica, né, é claro que não se aplica a exatamente todo mundo, e a gente fala muito de personal branding, que é muito pessoal, mas, assim, uma média, vai, as pessoas estão comunicando 40%, né, o topo do funil, 40% o meio e 20% só na conversão, aí você vai falar, nossa, Mari, mas só 20% de conversão, de venda, né, você vai preparar todo o terreno, né, você vai se comunicar, você vai ajudar, você vai inspirar as pessoas e a sua comunidade, os seus seguidores, de uma forma tal, né, com o seu conteúdo, que, quando você apresentar aí o seu produto, o seu serviço, falar da sua venda, isso vai ser uma coisa muito natural, então, a venda, né, a divulgação aí da venda, ela é um pouco menor, comparado aí com todo esse trabalho de conteúdo que você tem que fazer. E, assim, muito importante também é fomentar, né, o networking, então, até esse grupo que eu mencionei de marketing, foi também pensando nisso, né, de estar próximo de pessoas que são importantes, que são estratégicas para você, então, assim, a pessoa que está do seu lado, também comunica, né, quem é você, então, aquilo que o nosso pai, nossa mãe falava, né, diga-me com quem andas e te direi quem és, é muito importante e é super, é fundamental, né, você fomentar o seu networking para você conseguir atingir os seus objetivos e muito, assim, sempre, eu vou reforçar demais isso que é você, você ser você, é você encontrar a sua autenticidade, é você não forçar algo que você não é e encontrar esse equilíbrio, né, então, a gente, como eu falei, tem essa receitinha de bolo, tem a questão do algoritmo, você tem que postar tantos stories e tantos posts no feed por dia e tudo mais, mas você tem que pegar um pouco, né, desses insights e você fazer uma fórmula sua, né, não existe fórmula pronta no personal branding, é você que vai pegar um pouquinho, né, de cada coisa e fazer e construir exatamente a sua estratégia e junto, né, com quem é você, quem são seus valores, quais são seus valores e mostrando a sua autenticidade. Mária, é tão legal você falar sobre personal branding dessa maneira tão clara, tão próxima, que é fácil de entender e principalmente mostrando que personagens, não personas em si, não se sustentam, né, é a autenticidade que vende, é a originalidade, é quem realmente você é, eu estar aqui conversando com você de moletom do Snoop, que eu adoro um Snoop, adoro um tênis, adoro estar aqui esportiva, mas amanhã se eu quiser estar de terninho, que eu gosto também de estar de terninho, eu vou aparecer de terninho, né, mas é não desvirtuar de quem a gente é, né, eu acho que a gente tem visto muito até ao longo das entrevistas que a gente tem feito aqui no Sidercast, que realmente o nosso chavão não estava errado, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e são pessoas comprando de pessoas, né, eu queria explorar contigo agora um outro lado que seria a diferença entre o Personal Brand e o Branded Content, que é uma outra forma de humanizar a marca, né, de vender através de histórias, né, queria que você conceituasse um pouquinho para a gente, por favor. Eu amo Branded Content, então aí, usando o meu chapéu, né, de Head de Marketing, eu adoro fazer Branded Content, que é esse projeto, né, customizado que acontece entre um veículo ou um influenciador e uma marca, de fato, também personifica e, assim, tanto o veículo como o influenciador, eles são minuciosamente escolhidos porque eles também têm os seus atributos e a marca se associar a eles, a gente também acaba emprestando, vai, digamos assim, esses atributos para a marca e também são projetos que são criados a quatro mãos, né, então a marca com seus valores dá o match ali com o influenciador e isso é muito, muito bacana. Então, assim, até para, como é que a gente escolhe, né, um influenciador, falando especificamente, né, desse segmento, né, como é que a gente escolhe, o que chama atenção, então se o personal brand, né, se a clareza da comunicação e o brand do influenciador não está tão explícito, né, se não está tão claro, como que a marca vai se associar? Então, por exemplo, eu sou uma marca de produtos infantis, então, assim, eu vou procurar perfis de mães, de pais, né, que mostrem seus filhos, que tenham ali no seu storytelling as crianças, os filhos e tudo mais, então, assim, às vezes se uma mulher, ela até é mãe, mas ela não tem isso, né, ela não tem essa história, ela não conta essa história, ela não mostra esse lado dela no perfil, não tem como a marca não conectar, né, então é, o branded content é uma das ferramentas aí de marketing que eu gosto muito e, assim, eu tenho uma, eu, não é de hoje, né, que eu amo branding, o meu primeiro, primeiro emprego quando era assistente, logo que eu me formei, eu trabalhei na Sagatiba, que é uma, para quem não conhece, é uma marca de cachaça, na ocasião ela era uma startup, estava começando aqui no Brasil, foi uma associação aí de alguns executivos de Ribeirão Preto, o filho do Olacir de Moraes, que é o Marcos de Moraes, que também era um dos sócios idealizadores dessa marca, era por o branding, né, então eu entrei nessa empresa para fazer o brand guideline da marca e lá atrás, não só a gente definiu aí qual é o papel, missão, valores, estudo de identidade visual da marca, mas também foi em 2006, eu até puxei aqui, a Sagatiba, ela fez um documentário, a assinatura de marca chamava Pure Spirit of Brazil, né, que é uma jogadinha aí no inglês, né, o puro espírito do Brasil e espírito também, você pode traduzir como destilado em inglês, né, então a Sagatiba, ela trazia muito, né, esse lado do Brasil, não estereotipado, né, desse olhar positivo, né, de toda essa cultura brasileira, em 2006, eles fizeram um documentário, se não me engano, até o Seu Jorge participou e tudo mais e foi lançado em Cannes, no Festival de Cannes, então assim, lá atrás, já se usava muito agora, então, com redes sociais, influenciadores, filmes, seriados, tudo onde tem uma marca ali, tem uma intenção por trás e é um branded content. E falando em branded content, a gente não pode deixar de falar da New Balance, vou contar a minha experiência pessoal, é um tênis que eu adoro, desde a minha infância, adolescência, inclusive no meu último aniversário, quando eu fiz aniversário, meu irmão lembrou que eu gostava tanto do tênis e me deu um tênis de presente da New Balance, e essa é uma marca que causa, assim, uma boa memória, eu lembro também quando eu fui para Boston, eu descobri que a marca é de Boston, é uma cidade que é muito legal, e eu queria que você contasse um pouco como que é o trabalho, o seu trabalho na marca, e como que é o brand content da New Balance. Ai, que legal, eu sou suspeita para falar da New Balance, é uma marca que eu gosto demais, demais da conta, e é uma marca muito gostosa de se trabalhar, então, aqui no Brasil, a gente tem dois grandes pilares, hoje eu cuido de todo o 360 da marca, então, desde varejo, o e-commerce, a parte de trade marketing, toda a parte de comunicação, o branding, e as campanhas, a gente recebe a grande maioria prontas lá de fora, mas algumas secundárias, eu faço a criação aqui, para o Brasil e para a América Latina, e toda a parte de RP, em relação com influenciadores, e esses projetos especiais de brand content. Eu suspeito, Fábio, que esse tênis que você está falando é o 1600, que foi uma febre nos adolescentes, nos anos 90, que é aquele tênis que está meio cinza, cinza com azul marinho. Exato, esse mesmo. Ele é um ícone, ele é um ícone, e ele tem uma história, assim, muito específica aqui no Brasil, e foi muito legal, eu entrei na marca em 2017, então, a gente relançou esse tênis, foi exclusivo, em 2017 foi Brasil e Japão, e a gente criou todo um conceito, uma ativação, falando dos anos 90, a gente fez uma festa, um evento, colocou o Silvio Ribeiro, do Energia na Veia, para tocar, e aí toda uma ambientação no evento, bala de quinha, aqueles fliperamas de Street Fighter, e todas as comidas e bebidas da época, e agora, no finalzinho de 2020, a gente trouxe, praticamente de três em três anos, a gente relança esse tênis, mas no final do ano passado, mesmo em meio de pandemia, a gente conseguiu, graças a Deus, relançar ele aqui, e aí, assim, eu fiquei pensando, puxa vida, a gente trouxe muitos desses elementos dos anos 90, então, vamos fazer uma campanha diferente, vamos recriar esse 1600, então, na ocasião, provavelmente você, Fábio, deve ter usado esse uniforme, né, que era o tênis e o balance no pé, a calça leves, e a polo, né, geralmente da polo hop-lore, que os meninos gostavam de usar, os adolescentes, e aí, a gente, o insight criativo foi, como que a gente vai recriar, esse, esse cara, que era o adolescente, como é que seria esse adolescente, dos anos 90, dos anos 90, nos dias de hoje, então, a gente repaginou, aí, esse visual, trouxe aí outros acessórios, mais hype, né, aquele bucket, que é aquele chapéuzinho, trouxe aquelas shoulder bags, e a gente também fez aí, uma série de branded contents, então, fizemos um quad kill, que foi muito bacana, a gente escolheu quatro influenciadores, dentre eles, um ex-vj da MTV, tem o filho do Maurício de Souza, que viveram a adolescência, isso é muito legal, e isso é muito importante também, você trazer uma verdade por trás, né, daquilo que você está comunicando, então, eles tiveram o tênis, eles, né, viveram essa adolescência, e tem, tinham memórias muito afetivas, como você, Fábio, com o tênis, então, eles contaram, a gente fez uma série de GTVs, e também, é, conexão com outros, outros influenciadores, aí, mais do segmento de sneaker, né, desses colecionadores, então, posso citar aqui também, um influenciador que é bastante próximo nosso, que é o Devite, ele tem, ele é um youtuber, né, ele tem um canal no YouTube que fala muito de tênis, fala muito, né, do sneaker, né, então, ele também foi um dos caras que, que comunicou e divulgou. É, a gente tem não só, né, esse lado de moda, que é muito gostoso, mas também, a gente trabalha muito a corrida, e a gente desenvolve também, outros branded contents, com as maratonas internacionais, que são assets da marca, a gente patrocina a maratona de Nova York, e também a de Londres, é, então, a gente fecha aí um squad, né, de influenciadores, com diferentes perfis, desde, sei lá, youtuber, ou uma menina maratonista, né, com foco mais no Instagram, chegamos a levar um jornalista da TV Record, que foi muito bacana, então, a gente fecha com eles o projeto, claro que eles também, a gente sempre busca pessoas que tenham afinidade com a marca, o que não é muito difícil, porque a New Balance é uma marca que ela praticamente não tem rejeição, ela não tem um brand awareness tão alto, né, de repente com uma Nike, com uma Adidas, mas as pessoas que conhecem a marca, ou elas amam, gostam muito da marca, ou elas são neutras, e a gente constrói, em torno aí, de toda essa jornada, né, desde o treino, até a prova em si, o pós-prova, nessas grandes maratonas, esse branded content, então fala muito, né, da superação deles como atletas amadores, e ali mostrando também a marca, né, a New Balance do lado, promovendo essa experiência toda. Mari, antes de passar a palavra para o Clayton, que vai fazer a nossa próxima pergunta, eu preciso abrir um parêntese aqui, e dizer, eu não fui adolescente, eu era criança nos anos 90, mas eu tenho, assim, me deu uma nostalgia, agora que você foi falando, de toda a estrutura que vocês fizeram, para relançar o tênis, da bala de quinha, do fliperama, de tudo que vocês construíram ali, para relançar, e eu tenho uma frustração, eu sou apaixonada por tênis, mas eu nunca tive um New Balance, fica aqui o registro, aproveitando o espaço, vamos resolver isso já, eu queria só deixar aqui, a minha paixão, eu sou muito apaixonada pelos anos 90, a blusa que eu estou usando, para quem não está vendo no YouTube, eu estou com um moletom aqui do Snoop, que eu sou apaixonada pelos anos 90 mesmo, e é isso que vende realmente, essa ligação afetiva que a pessoa tem, com a época, com a marca, essa lembrança gostosa, então é muito legal saber que vocês, de cada três anos, relançam o tênis e relembram, gente, a gente está aqui, a gente está mais maduro, mas a gente continua existindo, como a gente sempre existiu na memória afetiva de vocês, isso é muito legal, deixa eu passar aqui a palavra, para o menino iluminado, Cleiton Lúcio. Oba, você roubou a minha fala, como assim? Eu ia falar a mesma coisa, porque assim, eu e a Bárbara, nós temos a mesma idade, então eu não peguei muito o hype dos anos 80, e um pouquinho só do hype dos anos 90, e eu nunca tive o meu balance também, mas foi muito legal você falando assim, relembrar, e eu fui vendo aqui pelo nosso estúdio, a cara do Fábio aqui sorrindo, e quando você foi contando as coisas, ele está me concordando com a cabeça, então foi muito legal. Mari, assim, eu queria, você já respondeu praticamente a minha próxima pergunta, mas eu queria aprofundar o tema, pelo seguinte, você com 10 anos de mercado esportivo, eu não acredito que você tem 10 anos só de mercado esportivo, mas tudo bem, mas assim, eu queria que você falasse sobre como as marcas, elas vêm criando verdadeiras experiências para o consumidor, você disse que a Neobala se posiciona com o público de corrida, com o público de moda, com o público de esportes, e você já deu os exemplos, que vocês trabalham com eventos e tudo mais, mas eu queria então aprofundar na questão de como foi reinventar toda essa estrutura, todas essas estratégias de marketing durante esse período tão desafiador que tem sido a pandemia, porque, por exemplo, o público de corrida não tem aglomeração, então, provavelmente deve ter tido algumas estratégias para continuar trabalhando com esse público, e assim por diante. Você pode explicar para a gente, por favor? Claro, com certeza. Não, gente, chorando lágrimas de sangue, né? Muito difícil. Bom, durante a pandemia, acho que logo que começou o lockdown, foi muito legal, porque eu sou suspeita para falar sobre a Neobalance, que é uma empresa que tem valores muito profundos, então, assim, logo de início, a gente tomou muito cuidado com o tom de voz e que tipo de imagens que a gente usaria na nossa comunicação, porque, né, tudo fechado, lojas fechadas, então, a gente acabou focando mais no online. E falando especificamente de e-commerce, porque o Instagram da Neobalance, a gente tinha até o início do ano passado, o Instagram local, que tinha mais de meio milhão de seguidores, e a marca teve uma estratégia global de fazer uma fusão com o único, né, com o arroba Neobalance, que é o perfil global. Então, a gente ativa, claro, as redes sociais, muito mais o dark post, mas aquela coisa orgânica e aquela comunicação de duas vias acabou ficando um pouco mais focada em outras plataformas, né, através dos nossos embaixadores, nossos parceiros e também nas comunicações do e-commerce. Então, a gente tomou muito cuidado, né, com o tom de voz mais baixo, não tão específico para venda. A gente trouxe aí dicas, né, de documentários e de treinos também, como você faz treinos em casa, documentários sobre moda, sobre tênis, cultura e sneakers, super bacana. E a Neobalance fez uma série de ações, né, para a comunidade, e a principal delas foi, a Neobalance é a única marca esportiva que ela tem fábricas. Então, muitas das marcas, elas produzem os tênis, né, nas fábricas da Ásia, a Neobalance também, porém, o nosso diferencial é que a gente tem uma fábrica nos Estados Unidos, que fica numa cidadezinha, chama Lawrence, é bem pertinho de Boston, e uma outra que fica na Inglaterra. Então, essas duas fábricas são nossas e é lá que a gente faz, né, produz os calçados que a gente chama Made in USA e Made in UK, que é toda a nata da coleção, são os materiais mais premium, né, são feitos à mão, então, é uma coleção bem seleta mesmo. Então, essa fábrica de Lawrence, durante a pandemia, ela parou completamente de produzir calçados e eles mudaram a linha de produção para eles produzirem máscaras para as pessoas, para os médicos, para todo mundo que estava ali na linha de frente, né, contra, em combate à Covid-19. Então, teve muita movimentação e aí eu vi, não só no mercado esportivo, mas no mercado em geral, de muitas marcas, né, ajudando e servindo a comunidade, acho que é o papel das marcas fazer isso, me marcou também a Ambev também e várias marcas também de perfumes e de bebidas que mudaram a produção, né, a linha de produção, começaram a produzir álcool gel e tem até um site gringo que acho que, se não me engano, ele chama Did They Help? que você digita a marca ali e eles mostram o que a marca fez, se ela ajudou, se não ajudou, porque as pessoas, elas estão muito conectadas, né, com as marcas, com o que as marcas estão retornando, né, para a comunidade, o que elas estão comunicando. Então, a própria New Balance mesmo, isso já é meio que desde o ano passado e mais intensamente a partir desse ano, a gente está muito engajado também com as causas. Então, claro, a gente tem os lançamentos de produto, mas também a gente pontua momentos culturais no ano. Então, agora, né, a gente fez aí uma comunicação para o Earth Day, vamos fazer uma comunicação para o Pride, teve uma campanha específica de Dia das Mulheres, então é bem importante também a gente trazer essa parte, né, de causa mesmo, né, mostrar quais são as bandeiras que a marca levanta. E falando especificamente da corrida, nós fizemos duas, realizamos duas provas virtuais, teve uma migração muito grande, um boom muito grande de provas virtuais, onde as pessoas, né, faziam as inscrições, recebiam o kit, né, que é a camiseta, a sacolinha, a medalha, né, cada corrida oferece um kit diferente, mas basicamente a camiseta, né, com a carinha ali da prova, para elas correrem, enfim, né, próximo nas ruas ou na esteira, né, obviamente com todos os protocolos, né, mas os corredores até hoje, né, ainda não está podendo, a gente ainda não está podendo realizar provas e aglomerações, mas até hoje os corredores sentem muita falta desse contato físico e presencial, né, que acontece, né, não só nos treinos dos parques, mas muito nas provas e nas corridas de rua, e uma delas que a gente fez uma corrida de uma milha, que é 1.6K, que você pode fazer tanto uma corrida como uma caminhada, e você também pode fazer, percorrer uma distância curta, foi uma iniciativa da América Latina, então foram sete países que participaram, e a cada pessoa que participou, a New Balance, ela doou cinco dólares para a Cruz Vermelha Internacional, então a gente acabou linkando aí esse tema, esse tema, né, de pandemia, ajudar a comunidade com o nosso, né, com o esporte, que é a corrida, promovendo aí essa prova, e também, mesmo, né, com os parques fechados e não tendo provas de rua, a gente acompanha um crescimento muito, muito grande nesse segmento de corrida, principalmente durante a pandemia, acho que tem um pouco, né, pelo fato da corrida de ser uma doença respiratória, né, então as pessoas estão preocupadas aí em manter aí minimamente uma, né, a saúde, se manter em movimento, mas também que a corrida é um esporte muito democrático, né, você coloca um tênis e você pode correr onde você quiser, né, na rua, você não precisa de muito, você não precisa de uma estrutura muito grande para você praticar, então teve um crescimento muito, muito grande aí nesse segmento, e aí cada marca, né, está fazendo aí suas iniciativas, suas comunicações, mas o que está muito, o que dá para perceber bastante é que essas marcas, todas as marcas, elas estão trazendo e agregando muita história e muita experiência também, né, de compra, seja através do e-commerce, seja, né, nas lojas, né, agora que abriram e fortalecendo muito essa experiência com a marca. Mário, você falou sobre as corridas, né, a gente teve um episódio aqui recentemente com o pessoal da Granada, que é o Igor Lopes, né, e ele comentou também que uma das ações que eles fizeram durante a pandemia foi corrida virtual, eu não podia deixar de esquecer disso, e é muito legal quando as marcas conseguem se adaptar a esse novo período, porque realmente as práticas esportivas, é comprovadamente, já foi comprovado que as práticas esportivas aumentam a imunidade das pessoas e também ajudam elas a enfrentar esses períodos, assim, porque, por exemplo, eu amo esportes e se eu ficar uma semana sem praticar esporte, eu já começo a ficar depressivo, e durante esse período realmente está sendo bem desafiador. Então, parabéns pela iniciativa. E eu acho que seria interessante, né, imaginando aqui uma conversa, talvez, com o pessoal da Granada para trocar figurinhas com ele sobre esse tipo de corrida virtual, mas depois a gente conversa sobre isso, só isso que eu queria falar. Legal, legal. Eu acompanhei, viu, muito bacana. Olha, que legal. Mari, você até citou algumas iniciativas também durante a pandemia, né, de outras empresas como a Ambev, a gente entrevistou também o pessoal aqui da Ambev, o Daniel Ferravanti, né, que é responsável pela comunicação interna, ele também contou essas iniciativas para a gente, o pessoal do Boticário, do grupo Boticário também, teve aqui com a gente, lembrei também de algumas iniciativas da IP, é muito legal ver esse reposicionamento das marcas realmente em se colocar à disposição da comunidade, né, de todo o entorno ali para ajudar minimamente, como você mencionou aqui, achei muito legal a iniciativa de cada pessoa que se inscrevia, a New Balance doava cinco dólares, né, para reverter a situação ali também local, isso é sensacional. Mas agora, a gente vai mudar um pouquinho o rumo da prosa para chegar no momento mais esperado dos nossos episódios, que é conhecer quem é a Mari. A gente vai tirar o crachado da New Balance, a gente vai tirar o crachado da consultora e a gente vai conhecer a Mari na sua essência, uma apaixonada por marketing que já ficou claro aqui no nosso episódio, apaixonada pelo mundo esportivo também, mas que eu estou com uma dúvida aqui que eu estou me corroendo por dentro. Não é possível que você tenha dez anos de experiência só do mundo esportivo com essa carinha. Qual que é o segredo? Você dorme no formol? Você dorme assim no leite com pera? Eu falei, eu falei isso. Gente, você é muito jovem, você é linda, preciso dizer, sem puxação de saco, mas é real. Menine, conte os seus segredos para a gente, não só de beleza, mas de profissionalismo, e todo o bastidor de quem é a Mari. Ah, que legal. Obrigada. Bom, eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, eu tenho 38 anos. Enfim, acho que eu me cuido, acho que é importante a gente viver com qualidade, a gente, assim, acho que quando eu falo de mim, eu tenho muita alegria de viver, assim, sabe? Eu tenho muita energia, eu tenho muita paixão por tudo que eu faço, eu encaro aí, né, os desafios, não é fácil, então, né, falando um pouco da Mari ali, eu comecei a trabalhar com 14 anos, tive uma oportunidade aí de fazer um freelancer aí na, no escritório da mãe de uma amiga minha, que fazia clipping, então, lá atrás, né, a gente arrumava banco de dados, e a internet ainda não era tanto assim, era um recorte de jornais e revista, né, então, aquelas pastas suspensas, cheias de recorte de jornais, então, eu fui lá para arrumar esse banco de dados e comecei a ter um pouco de contato aí com a aquária de marketing, sempre fui bastante criativa, sempre gostei desse lado criativo, né, sempre colecionei cartões e revistas, sempre gostei muito dessa, de publicidade, né, de trabalhar com imagem, de cores, gosto muito de cores, e aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser advogada, prestei e não passei, então, foi um golpe de sorte na minha vida, hoje eu falo, foi muito tranquilo, mas na época não foi tão tranquilo assim, ninguém, graças a Deus, nem o meu pai, nem a minha mãe, nunca me forçaram a ser advogada, eu que coloquei na cabeça, libriana, toda idealista, né, do mundo, eu queria, né, eu achei que tinha a ver com essa profissão, gosto muito de escrever, sempre escrevi muito bem, sempre tive minhas redações aí nos livros, né, de anuais da escola, então, essa foi um dos motivos pelo qual eu também pensei em emprestar direito, e sempre fui muito estudiosa, assim, eu gosto muito de estudar, sou muito curiosa, CDF, né, e nunca bombei, nunca fiquei de recuperação, tirei pouquíssimas notas vermelhas ao longo da vida, e foi uma decepção muito grande quando eu não passei, né, em direito, e fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer, né, e agora e tal, e eu, como eu gosto muito desse universo criativo, eu pensei, ah, vou fazer publicidade, vamos ver, né, no que dá, achava que era um pouco mais, pensei nesse lado criativo, né, de criar campanhas, acho que um lado mais de agência, né, de marketing, agência de publicidade, que hoje em dia muitas, nem existem mais, o mercado mudou bastante, mas entrei aí meio que com esse ideal, e também logo no meu primeiro ano de empresa, eu bombei da matéria que eu achava que eu mais sabia, que era marketing, e aí eu tomei decisão e eu percebi que, assim, a beleza da criação tá na estratégia, tá em você identificar, né, o que vem por trás ali de toda a comunicação, foi por isso que foi um amor à primeira vista, quando eu tive a minha primeira aula de semiótica na faculdade, e passaram, eu me formei em 2004, passaram seis anos, e eu resolvi fazer uma pós-graduação em semiótica psicanalítica, que é o estudo dos símbolos e dos signos, e nesse curso especificamente a gente também analisou muito as tendências, né, da cultura, comportamento, então eu sempre gostei muito, tipo, desse people watching, assim, olhar pessoas, e sempre fui uma pessoa muito dedicada, assim, muito determinada, eu sempre olho o copo mais cheio, assim, o copo mais cheio que vazio, tenho esse sorrisão no rosto sempre, né, eu sou muito bem-humorada, claro que não é sempre, né, tenho também os meus momentos, claro, todo mundo tem momentos difíceis, mas até em outra, em outra ocasião, eu estava mencionando uma propaganda da Under Armour, que é até uma marca concorrente da New Balance, mas que me marcou muito, que é o Phelps, né, ele teve, passou por várias dificuldades na vida dele, mas mostrando ele, assim, no pódio, né, com as medalhas e tal, e essa propaganda mostrava todo o treino, toda essa parte difícil, né, que acontece, às vezes a gente olha um profissional de sucesso ali, ou uma pessoa ganhando um prêmio, eu falo, ah, mas foi fácil, ah, ela teve acesso, ah, mas ela conhece x pessoa, e às vezes a gente acaba até diminuindo ou desmerecendo, né, a pessoa, e acho que toda conquista sempre tem um suor por trás, né, então nada é o acaso, por isso que é muito importante você direcionar aquilo que você quer, então eu, graças a Deus, sempre tive, é, grandes oportunidades, eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz, então, né, trabalhei na Sagativa, depois da Sagativa, eu fui para a Matel, naveguei em várias áreas diferentes, então naveguei, na Matel eu trabalhei na área comercial, que foi um desafio enorme para mim, que números nunca foi, nunca foram meu forte, os números, e foi um encontro ali, muito bom, com Excel, hoje em dia é uma ferramenta que eu uso bastante, gosto, então na área comercial foi um aprendizado muito bom, né, para falar sobre venda, para ter esse contato com o cliente, e depois eu fui para o licenciamento, e aí foram sete anos de Alpargatas com a marca Mizuno, é uma marca muito focada aí no segmento de corrida, e a corrida, né, e o esporte em si, ele traz muita superação, né, na vida, então no início ali, né, quando eu era mais jovem, mais adolescente, eu fiz ginástica olímpica, eu joguei basquete, gostava bastante, praticava muito esporte, tive um hiato aí, meio, Zé Preguiça na vida, tava meio sedentária, e foi muito bom quando eu retornei, né, e reencontrei o esporte, a corrida na Mizuno, foi no começo, né, eu, ah, vou começar a correr, e tava correndo assim, eu como, né, gerente de marketing, é importante eu também estar próximo, né, do meu consumidor, então eu tinha muito esse olhar, e foi muito, muito legal, porque com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu, hoje eu corro pra mim, né, eu corro pra mim, com os meus objetivos, no meu ritmo, e não corro pros outros, ou pra, tipo, ir no parque pra ver quem que tá usando o tênis na New Balance, ou da Nike, ou da Mizuno, né, então, foi muito bacana essa experiência que eu tive na Alpargatas, uma empresa incrível, né, de se trabalhar, e como eu falei, né, eu como mulher e profissional, antes até desse despertar, né, do personal branding, eu sempre fiz, né, o meu melhor, eu trabalho com muita alegria, eu tenho muito como valores, né, esse ganha-ganha, né, na relação entre empresa e fornecedor, né, eu como gestora, e, né, a minha equipe, com os meus pares, eu acho que é muito importante todo mundo sair ganhando, né, da relação. Enfim, fiquei lá por sete anos, a Alpargatas, ela passou por uma série de mudanças, né, foi comprada, passou por, né, aquisições, muita instabilidade, e eu saí no corte da Alpargatas, eu fui demitida, fui desligada, que, no fundo, né, eu até já imaginava, eu estava acompanhando, né, as movimentações, mas, óbvio que, né, ninguém gosta de ser desligado, e, enfim, né, peguei, mandei, entrei em contato, né, com os clientes, enfim, com as agências, com as pessoas, né, os stakeholders que eu sempre tive muito contato, e fico feliz, né, de ver que o meu personal branding, que na ocasião eu nem tinha ideia do que era isso, tava muito, foi muito bem construído, assim, na verdade, não com tanta intenção, né, mas muito com a minha vivência, com o meu jeito, então, claro, né, ninguém é unânime, claro que, né, nem tudo são flores, nem é com 100% das pessoas que eu me dei bem ao longo da carreira, mas, no geral, eu sempre tive uma relação muito boa, né, com todo mundo, então, foi muito bacana, né, ter tido esse feedback, esse reconhecimento, né, quando eu entrei em contato com as pessoas, falando que eu tinha saído e tal, e o Márcio Uti, que era o presidente da Pargatas na época, eu tinha bastante contato com ele para, com o projeto que, de uma loja que a gente ia, ia abrir aqui, na Mizuno, na ocasião a gente não tinha lojas, viajei para o Japão para conhecer, né, todo o mercado, como eram as lojas lá, para trazer o conceito para cá, e também todas as campanhas, né, que eram criadas na Mizuno, apesar da Mizuno ser uma marca japonesa e global, toda a comunicação era feita regionalmente, né, e localmente, eu que tocava tudo isso, e o Márcio também acompanhava de perto, né, aprovava essas campanhas, então, enfim, acho que eu construí uma, um personal branding bom, né, um posicionamento bom, e acho que ele ficou sabendo que eu fui desligada aí da empresa, e ele me indicou, acho que ele pediu, foi muito, é uma coisa, é uma história muito doida mesmo, porque ele me indicou na New Balance, que é a marca, né, a marca onde eu trabalho atualmente, foi ele, foi um outro cliente, que foi o Jean, da Procópio, e eu fiz uma entrevista, a RH lá do grupo me chamou, e eu fiz uma entrevista lá, e ela falou, olha, tiveram duas indicações aqui, da Pagatas e, né, o Jean, eu, ah, isso eu já sabia, né, do Jean, e da Pagatas, eu falei, quem foi, né, eu falei, nossa, o Márcio Lúcio, eu falei, gente, eu saí da entrevista, eu chorava tanto, eu fiquei tão, assim, que foi o desligamento, mas, por outro lado, foi uma forma, né, de reconhecer, olha, Mari, você trabalha aqui, você como profissional, era, né, uma profissional muito boa, porém, as empresas, elas sofrem mudanças, né, de direcionamento e tudo mais, e, enfim, foi muito, muito legal esse reconhecimento, e hoje, né, nem tenho o que falar, tô na New Balance, já vou completar quase quatro anos, é uma marca também que eu gosto muito, eu admiro bastante, a gestão dela, a gente tá dentro de um distribuidor, aqui que chama Grupo Aste, mas tenho muito contato com o pessoal lá de fora, e é uma empresa familiar também, ela é de capital fechado, e conheci lá o dono, né, que hoje é o chairman, né, que é o Jim Davis, o filho dele, que é o Chris Davis, que é o CMO, ele também tem, né, contato próximo com a gente, isso é muito legal, né, ter esse contato com os autos executivos da marca, ver que eles conhecem a gente, eu também, até então, né, agora muita coisa vai mudar, mas tínhamos muitos, pelo menos duas vezes ao ano, meetings globais, onde a gente encontrava aí com os executivos, e com as pessoas, né, os profissionais dos outros países, e também na ocasião das maratonas, onde eu sempre levei lá os influenciadores para correrem as maratonas, então a gente cria, né, esse relacionamento, e trazendo sempre muita alegria, né, acho que esse é um pouquinho do meu jeito, eu tenho 38 anos, sou casada, sou corredora amadora, adoro corrida, nunca corri uma maratona ainda, mas quem sabe um dia, hoje eu só fiz 15 quilômetros, só, né, não é tão pouco assim, mas enfim, adoro ler, sou muito curiosa, e adoro também assistir filme, seriado, e adoro dormir também, talvez, acho que um dos segredos, né, para eu estar nesse formal, eu durmo muito bem, isso é uma coisa que eu não posso, não posso reclamar, eu tenho uma, eu tenho um bom, boas horas de sono, pelo menos 8 horas por dia, então isso acho que ajuda bastante, esquecer um pouco do resumo, né. Fantástico, Mari, e tudo que você falou, vai muito em linha, que você falou em todo episódio agora, da sua vida, né, a construção da marca pessoal, você falou que conseguiu se manter, depois que teve uma demissão, conseguiu um emprego, por meio de uma indicação, e isso aconteceu comigo, até dando um exemplo, durante meus últimos sete empregos, eu nunca mandei currículo, sempre um amigo, um colega que eu trabalhei, sempre trabalhando em outra empresa, por isso que é importante, né, você deixar sempre a porta aberta, nos lugares onde você trabalha, construir bons relacionamentos, e as pessoas perceberem em você, que tem qualidade o seu trabalho, acho que isso que é o fundamental. Mas a gente está caminhando agora para o final do episódio, infelizmente, passou muito rápido, passou, foi muito divertido, e eu fico muito contente, porque eu conheci a Mari, estava pesquisando no LinkedIn, a marca New Balance, e aí dei de cara lá, com o perfil da Mari, eu vou convidar ela para vir aqui, no InsiderCast, a gente convidou você, você já aceitou de prontidão, e isso tem acontecido, que mais me orgulho aqui no InsiderCast, as marcas que a gente gosta, a gente entra em contato, as pessoas estão vindo participar, e não, a gente só não conhece a marca, mas como conhece a pessoa, por trás dessas marcas, as pessoas que fazem acontecer, e a gente acaba aprendendo tanta coisa, é muita gratidão, esse projeto para a gente, é um ganho para a gente, de conhecimento, networking, que não tem preço. Mari, eu queria que você deixasse, o recado final, e claro, as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar, um pouco mais do seu trabalho. Tudo bem, eu que agradeço, viu, muito lindo o projeto de vocês, muito bom estar aqui, eu acho que como recado final, foi um insight, que eu tive, no meio da pandemia, que enfim, eu cheguei a um determinado patamar, atingi algumas metas que eu tinha, e fiquei pensando, what's next? Na verdade, a minha vida, ela estava girando um pouco em círculos, então assim, eu acho que se a gente quiser mudar o mundo fora, a gente tem que mudar o mundo dentro, e mais do que isso, com relação a mudanças, com relação a metas e objetivos, a gente não pode ficar se comparando com o outro, a gente não pode se comparar com quem está do lado, e sim se comparar a nós mesmos, então assim, como é que você estava no começo do ano, como é que você estava em 2020, há um ano atrás, cinco anos atrás, e valorizar toda essa trajetória que você teve, porque você teve muitas vitórias, teve muitos obstáculos, às vezes a gente acaba tendo um olhar, assim, mais para aquilo que falta, e não para aquilo que a gente já conquistou, e as nossas vitórias, então assim, celebre suas conquistas, e tenha ciência de que, cada um de nós, tem uma história incrível por trás, de muita superação, de muitos obstáculos, muitos desafios, e é importante também a gente ter em mente, quem é, eu tenho em mente, quem é essa Mari do futuro, quem é essa pessoa do futuro que eu quero ser, que eu quero atingir, como é que eu vou chegar lá, quem é essa nova Mari, que eu vou querer ser daqui a um ano, a dois, três anos, e construir um pouquinho, que seja colocar um tijolinho por dia, para a gente conseguir chegar naquela meta, naquele objetivo que a gente quer, então, não deixar, não se deixar acomodar, never settle, que era o tagline, até da assinatura de marca da Mizuno, nunca se acomode, e sempre, construa e coloque um tijolinho, ande um milímetro, que seja, por dia, para você conseguir chegar naquela tua versão melhorada, que vai vir no futuro. É isso, e de redes sociais, eu estou no Instagram, é Mari Pires A, né, Mari Pireza, e no LinkedIn como Mariana Pires. É isso, gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de dividir um pouco da minha experiência, é um prazer ter vindo aqui, e ter conhecido vocês, e seguimos conectados. Nós seguimos super conectados, Mari, foi uma honra contar com você aqui, foi uma aula que a gente teve, e de insight que ficou nesse papo, para mim aqui, é que você deixou para a gente, que as pessoas não podem ter medo de se posicionar. Mesmo que as atividades delas sejam muito concorridas, tenha muita gente no mercado, você é único, você é uma pessoa que pode fazer diferente, então não tenha esse medo. Eu vou falar por uma experiência pessoal, passei oito anos, meus últimos oito anos no mercado corporativo, e eu não me posicionei nas redes sociais, e eu fiz tanta coisa legal, trabalhei na Europa, em Munique, fiz uma viagem internacional, morei por um período perto de Londres, em Bristol, fiz trabalhos incríveis de sustentabilidade, de comunicação, e não fiz nada. Então, não deixe de se posicionar, firme sua marca pessoal, faça esse trabalho que a Mari falou, não tenha medo. Esse é o meu insight desse episódio de hoje, e eu queria chamar a Bá Rodrigues. Obrigada, Mari, que prazer conhecer você, que simpatia que é você, muito obrigada por compartilhar a tua história, me identifiquei com muitas coisas que você trouxe, não só dos anos 90, mas na tua trajetória profissional aqui. Você falou da Sagatiba, me lembrou um período ali da minha história que eu trabalhei, eu acho que é a primeira vez que eu vou contar isso aqui no InsiderCast, mas eu trabalhei como bartender por três anos em formatura, usei muita Sagatiba em bar de formatura, muita caipirinha, eu acho que isso que a Mari trouxe também, de que a gente, o personal branding é o que falam da gente quando a gente sai da sala, o InsiderCast é a prova viva de um personal branding bem feito lá atrás, a relação que eu tive com o Rufá lá atrás, quando ele foi meu cliente, na outra produtora que eu trabalhei, e a gente fez um trabalho junto, e a gente se reencontrou depois de alguns anos, e hoje a gente está aqui como sócio, apresentando o InsiderCast, é a prova que realmente, quando a gente se posiciona bem, de uma maneira leve, agradável, mostrando quem a gente é, mas com competência, com leveza, com sabedoria, a gente vai além, então, o que fica desse InsiderCast para mim é, seja você be yourself, seja você mesmo, assuma a sua identidade, desde que não puna ninguém, desde que não faça ninguém sofrer, assuma quem você é, eu me podei por anos, quem eu realmente era, para que hoje eu pudesse ser quem eu sou, com alegria, e com um sorriso no rosto, eu acho que é o que mais me marcou, nesse episódio de hoje, Mari, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada Insiders, pela audiência de vocês, em mais um episódio, e ele, Leitor Lúcio, muito obrigada, por dividir a bancada com a gente. Obrigado, Mari, muito obrigado por esse nosso convite, obrigado Fábio, também por participar, e eu acho assim, uma coisa que eu venho percebendo, é o seguinte, a gente faz o Insidercast com muito amor, muito carinho, muita dedicação, mas as últimas entrevistas, elas têm sido muito interessantes, e muito divertidas, eu levo muito a sério, essa parte de diversão, pelo seguinte, a gente passa a maior parte do nosso tempo, no trabalho, então se a gente não, não faz algo, que a gente se diverte, que a gente ama, que a gente ri, e que a gente aprende, a gente vai passar a maior parte do tempo, sendo pessoas infelizes, desamarguradas, e felizmente, nós do Insidercast, não sofremos desse mal, e então, durante esse episódio, também, eu vou pegar uma frase, né, que celebre suas conquistas, que a Mari falou no final, realmente, nós temos que celebrar as conquistas, o tempo todo, porque, a gente, se a gente reparar, a maioria das pessoas, elas têm a leve tendência, a sempre focar no negativo, mas as pessoas que têm sucesso, são as pessoas que focam no positivo, eu não estou falando aqui, positividade bolha de sabão, que você tem que, ah não, está tudo maravilhoso, não, a gente tem que entender, que nós temos problemas, nós temos desafios, mas principalmente, nós temos que celebrar, cada conquista, seja ela pequena, porque, de cada micro conquista, que nós, conquistamos, falando de uma maneira, meio engraçada, mas, cada micro conquista, contribui, para que lá na frente, o quadro maior, a meta maior, seja atingida, então, celebre suas conquistas, foque naquilo que você ama, e, quando eu digo foque naquilo que você ama, é realmente focar no que você ama, independente de ser difícil, porque, tudo aquilo que tem valor, é um pouquinho difícil de ser conquistado, então, foque no que você ama, comunique o que você ama, porque, comunicando no que você ama, você está comunicando quem você é, porque, quem você é, quer dizer, aquilo que você ama, faz muito parte daquilo que você é, então, sim, faça, o que você ama, comunique o que você ama, faça a sua marca pessoal, sim, é importante, como o Fábio disse, ele ficou oito anos sem comunicar as coisas que ele fazia, e, meu, o tempo não volta, isso que é muito engraçado, então, não fique com vergonha, não fique com medo, não pense que você está se auto-promovendo, se você faz o que ama, compartilhe, porque, compartilhando o que você ama, também, você torna o mundo mais feliz, e um lugar mais agradável, Mário, eu não conhecia Neil Ballas, né, eu falei durante o episódio, eu não peguei esse hype da época de 90, 80 e 90, então, porque eu tinha a idade da Bárbara, né, mas, assim, depois da entrevista, eu vou olhar com mais carinho, porque se você, como embaixadora da marca, é uma pessoa, assim, agradável de se conversar, muito divertida, é porque a marca é uma marca boa, e, provavelmente, trabalhar nesse lugar deve ser muito bom para você, então, muito obrigado novamente. Só corrigindo, você tinha a mesma idade que eu, sim, não tinha, não, você tem a mesma idade que eu, a gente é de 87 os dois. Não, eu estou rejuvenescendo, eu estou rejuvenescendo. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado, Insiders, por chegar até aqui, muito obrigado, se você gostou desse episódio, compartilha com as pessoas que você ama, compartilha com as pessoas que você, acredita que esse conteúdo vai ser relevante, e, como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba Insidercast, nós estamos no LinkedIn, arroba Insidercast, você, que você que está me assistindo pelo YouTube, já sabe que é a Insidercast, o canal do YouTube, e, você também pode deixar, seu contato, através do nosso e-mail, que é, contato, arroba Insidercom.com, então, se você quiser, você pode deixar dúvidas, críticas, sugestões de convidados, tudo através do nosso e-mail. Muito obrigado, por vocês terem me assistindo até aqui, e, como sempre, nós nos vemos, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.